A reversão da cota-parte nas pensões por morte da ASPprev. Para quem acompanha o conteúdo do escritório sobre o regime próprio do Estado de São Paulo, a ASPprev, sabe que estamos trabalhando com as ações de servidores há mais de 10 anos. Tudo começou com uma cliente que chegou no escritório informando que a sua filha tinha parado de receber o benefício de pensão por morte deixado pelo seu avô. E isso aconteceu do nada, de um mês para o outro, sem qualquer informação da autarquia ou possibilidade de recurso. Ao analisar o caso, com mais cautela, descobrimos que o Estado de São Paulo fez isso com mais de 8 mil pensionistas só naquela época. Foi muita gente, foi um caos. Por bem, conseguimos reverter esta arbitrariedade e ela voltou a receber a pensão até completar o curso universitário, quando de fato perdeu o direito de continuar recebendo. Acabamos aí sendo reconhecidos pelo grande número de êxitos nos processos contra a ASPprev e começamos a trabalhar com outras ações. Uma dessas ações é a reversão da cota parte. Eu explico. Quando a pensão é dividida entre uma ou mais pessoas e quando realmente uma pessoa perde o direito de receber por algum motivo, como no caso dela, que completou a maioridade, na realidade o curso universitário, os demais que permanecem recebendo devem ter o incremento do benefício daquele que deixou de receber. Ou seja, a cota parte daquele que deixou de receber, até por uma questão, vamos dizer assim, de lógica, deveria ser revertida para os demais remanescentes. Só que na prática não é isso que acontece. E por essa razão, entramos com a ação e temos ajudado muitos pensionistas que recebem apenas uma fração da pensão e a integralizar o valor total ou então ter a cota parte revertida entre os demais remanescentes. A boa notícia é que a jurisprudência sobre esse assunto é muito forte e a justiça tem reconhecido esse direito, inclusive dando os últimos cinco anos de atrasados. Eu espero ter ajudado vocês, por esse vídeo era isso, tchau!